Conhece que marca a gente. E alguma inusitada nesse meio tempo aí, nesse tempo aí? Pô, inusitada? Eu quebrei a mão. Quebrei a mão numa ocorrência com 13. Código 13, tá ligado? Loco. Cara, 13, cara... É a ocorrência mais perigosa que existe. Ocorrência com 13, porque você não sabe o que o cara vai fazer. Ainda mais se a gente vai com uma faca. Porra, 13, 13. Cheguei numa ocorrência numa madrugada, CFPzão também, o que eu falo? Você tromba de tudo. E aí chegamos numa ocorrência, o cara morava sozinho numa edícula, no fundo de uma casa, lá na Pompeia. O cara, ele tinha quebrado todos os vidros da casa dele, quebrou no murro e ele se cortava. Ele passava os braços assim no vitrô, se cortava, pegava caco de vidro, cortava o peito. O cara só de cueca, todo ensanguentado. O quartinho dele era menor que esse quarto aqui, que esse estúdio, todo ensanguentado. O cara todo ensanguentado. Chegamos lá, falei, caralho, 3 horas da manhã, o cara todo ensanguentado, as paredes todas ensanguentadas. Coisa de louco, coisa de filme. E o cara falando em línguas, falando em diabo, falando, meu, você não entendia nada. Eu falei, puta, os polícias, a gente estava em 3 viaturas, 6 polícias. Os polícias, o chefe, na moral, esse cara está com o diabo no corpo. Eu falei, caralho. E o cara lá, louco, 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 todo ensanguentado, tudo cortado. Aí a porta trancada. Trancada. E o cara lá, não tinha o que fazer. Aí chamou um bombeiro, chamou um bombeiro para dar um mata-leão, SAMU, na época, sei lá. E madrugada, não chegava, outras ocorrências. Esse cara, uma hora deitou, a gente foi pegar ele na unha. Fomos pegar ele na unha, fomos para socorrer o cara. O cara todo ensanguentado, uma hora ele deitou e, tipo, apagou. Eu falei, vamos entrar, vamos arrombar a porta. Algemar o cara, para ele não atacar a gente. Vamos levar ele para o hospital. A ambulância estava chegando. Quando entramos, abrimos a porta. Quando pegamos ele, algemamos um braço. Quando eu peguei outro braço para algemar, esse cara começou a fazer força. Começou a falar e começou a lembrar quem segurava esse cara, meu. O cara todo ensanguentado. E forte para caralho. Nem era forte, mas estava a força sobrenatural. Aquelas luvinhas brancas cirúrgicas, sabe? Escorregavam no braço do cara, todo ensanguentado. Escorregavam, não seguravam o cara. Aí o Cabo Roberts já deu, está aposentado. Agora perdeu uma perna essa polícia. Deu um mataleão nele, a gente puxou para fora. E tenta puxar o braço para algemar o cara. Não consegue, bicho. Esse cara virou no giraia. O pai nosso, não? Mas não deu nada, o cara começa a ver, Maria. Esse cara virou no giraia, começou a sair no soco e porrada. Coisa de louco. Puta ocorrência. Chegou o SAMU, o SAMU não segurava. Aí esse cara conseguimos jogar um lençol nele, enrolamos ele, algemamos. A ambulância socorreu. Quando eu fui ver minha mão inchada, quebrada a mão. Minha mão quebrou aqui no Metacarpo, né? Quinto Metacarpo. Puta, arrebentou a mão, uma inchada. Esse cara foi para o hospital, tomou duas bolsas de sangue. Tomou sossega leão. Tomou duas bolsas de sangue e faleceu. Oxe. O cara faleceu, esse cara faleceu de tanto corte que ele fez, perdeu sangue e tal. Esse cara faleceu no hospital de manhã. Eu com a mão quebrada, todo fodido, fiquei afastado. Então assim, ocorrência de louco. Conhece que se você vacila, você morre, cara. O polícia chega no meu corrente. É. O polícia chega no meu corrente, ó, eu conheço com 13 e tal. Meu, você vacila, o cara mete no seu pescoço um vidro, uma faca, que você falou. Então, ocorrência com 13 é perigosíssima. Então, ocorrência com 13 é perigosíssima.